Como é visto em geral um estrangeiro que mora no Brasil? Existem os termos imigrante e expatriado, mas prefiro usar a palavra estrangeiro. Dizem que imigrante é pejorativo, expatriado tem uma conotação de superioridade. Eu achei que o expatriado era o estrangeiro que mora em outro país temporariamente, não se instalou, e o imigrante que mudou para um outro país com a intenção de se erradicar ou foi forçado de sair do seu próprio país. Passei na minha adolescência nas dificuldades e preconceitos de ser imigrante e estou passando agora nos desafios de ser expatriada. Cada um tem a própria história, cada um tem a própria verdade. Tem o termo gringo o mais comum no Brasil. Eu, como tantos outros, não gosto muito desse termo, mas já estou me acostumando. Acho um pouco pejorativo e sarcástico. Me lembro daqueles filmes onde o mexicano chamou o inimigo americano gringo. Já conversamos com muitos amigos brasileiros que tentaram me explicar que entendo errado. Estou exagerando. É até o contrário. Vamos ver então alguns exemplos que eu achei divertido em como nós, europeus que moramos no Brasil, somos vistos aqui fora. A mudança para o Brasil, sem dúvida, é uma experiência única. Além de conhecer lugares paradisíacos e uma culinária divina, o nosso status se torna aquele de celebridades. Como húngara nascida em Transilvânia, Romênia, fui desprezada bastante da minha vida. Aqui no Brasil, fico flutuando em umas alturas caricatas. Sou tão privilegiada que nem eu sei. Este status de gringo muitas vezes nos sufoca em nuvem de inveja. Nós também nos escondemos atrás dessa máscara. Mas, na maioria das vezes, nós explicamos por aqui e ali. No final, nessa grande fama de celebridade, acaba ser que ninguém se importa muito em como é a vida no outro lado. Então, como nós, europeus, somos considerados aqui no Brasil? Número 1, sem dúvida, somos todos ricos. Somos todos inteligentes, educados. Somos sérios, não temos humor. Não sabemos nos divertir, fazer festa. E certamente não sabemos dançar. Não somos flexíveis. Somos frios. Não sabemos nada sobre o Brasil. Conhecemos só os clichês e nem estamos interessados em nada mais. Não é o caso, eu só conheço São Paulo. E como nos vem de fora? Como é a nossa vida aqui no Brasil? Ficamos sempre na praia daquele jeito. Com água de coco ou caipirinha na mão, embaixo de palmeiras. A vida é uma festa sem fim para nós. Arrumando um emprego super fácil e rápido, ganhamos muito. Estamos à toa aproveitando a vidinha. Moro no Rio, né? São Paulo deve ser muito perigoso. Faz sempre verão. Sempre faz sol. Claro. Temos que ficar todos mega bronzeados. Que mais? Claro, agora estou ficando um pouco sarcástica. Mas é bastante relevante e tem verdade nisso também. Dessa imagem pendurada nas alturas de Monte Parnasso, seria bom acreditar que é verdade. Sem dúvida, nós também nos gabamos e ficamos maravilhados de poder desfrutar cada coisa típica e tropical que encontramos no Brasil. Legenda Adriana Zanotto Tchau.